E aí galera, beleza? Tive o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E desta vez o pessoal vai estar ensinando pra vocês como remover vírus manualmente pelo Regedit Este tutorial foi pedido por um inscrito aqui do canal, vou estar postando o pedido dele agora na tela pra vocês Então vamos partir para o tutorial Primeiramente vamos abrir o Regedit e para isso iremos declarar a tecla Windows ou WinCam mais a letra R Então pressione os dois, vai abrir aqui o comando Executar e aqui vamos digitar Regedit Bom, aqui pessoal vamos até hq corrente user, vamos até software, vamos até microsoft, então vamos caçar aqui por microsoft microsoft, ok? E aqui pessoal vamos até corrente version Como vocês podem ver aqui né Lembrando que este caminho eu vou estar deixando lá no meu site pra vocês pra facilitar o conhecimento Microsoft, ok? Então vamos até Windows Logo após vamos até corrente version E vamos na pastinha run Bom pessoal, então aqui vemos que tem o Skype né Aqui e como é que você vai identificar se é vírus ou não Bom pessoal, você vai verificar aqui no caminho né Se há três letras maiúsculas, ok? Seguidas pelo .exe Podemos dar como exemplo fep.exe, ert.exe, enfim todos estes são vírus No meu caso, como vocês podem perceber aqui, aqui o Skype não é vírus Então vamos até run 11 e vemos que também não tem nada, ok? Então agora pessoal, vamos minimizar aqui e vamos agora para a segunda, para o segundo diretório aqui, ok? Então vamos até hq.local.machine Vamos novamente em software Vamos até Microsoft Windows, ok? Vamos procurar por Windows Aqui, Windows Corrente version E vamos até run, 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 ok? Bom, aqui vamos fazer a verificação novamente Então vamos verificar aqui E olha só pessoal Não temos nenhum tipo de arquivo danificado com vírus aqui O que é bem interessante Ok? Deixa eu só ver aqui Sim, sim, não tem nenhum aqui com vírus E aqui está o padrão, ok? Bom pessoal Enfim Se tiver algum arquivo aqui Com três letras maiúsculas seguidas aqui no final Vamos colocar como exemplo Aqui vai Aqui vai Seu Windows System 32 I, G, F, X Daí o P E aqui E, R, S Se fosse maiúsculo Ponto X, Z Então pessoal Se fosse Se Tivesse este destino Você clica com o botão direito em cima do Da chave E clica em excluir Pode deletar todos estes valores Se tiver mais é só você fazer É só você selecionar E dá um excluir Que você vai remover os arquivos danificados com vírus Ok? Bom pessoal Lembrando que este método Ele não vai substituir um antivírus Né? Então é só uma proteção a mais que você tem E que é bem interessante mesmo Mas não substitui um antivírus Ok? Bom Então este foi mais um vídeo Esperamos que tenham gostado Tenham curtido Infelizmente Não tínhamos nenhum vírus aqui para mostrar para vocês Mas enfim Fica aí a dica E é isso pessoal Esperamos que tenham gostado Tenham curtido Deixe o seu like Seu favorito Para ajudar na divulgação deste conteúdo E é isso Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau